Tenho plena convicção que honrei com dignidade os votos que vocês me deram Lutando muito contra a corrupção que tentaram implantar em Maranguap e conseguiram Porque eram poucos para lutar contra a corrupção Mas nós estamos aqui, mais uma vez, lutando para que possamos chegar lá Com uma pessoa que tem atenção e não tem esse descaso com o nosso povo Que venha cuidar de cada um maranguapense que merece o melhor em nossa terra Mas o que eu digo a vocês é que nada vale eu ser vereador novamente Se eu tiver um prefeito que tenha o total descaso com o povo como aí está Nós precisamos de um prefeito que cuide do nosso povo Que cuide de nossa terra, que queira o futuro melhor do nosso povo Nós temos de querer pessoas que queiram o bom, o melhor para a juventude Que dê oportunidade, que apoiem todas as modalidades de esporte Que crie espaço e programa para as pessoas idosas Que cuide realmente da saúde, botando médico e remédio nos hospitais Para funcionar todos os dias Que gerem, carem de frente a questão do emprego Aproveitando cada potencial que essa terra tem Nós não temos que estar inventando não É aproveitar a nossa vocação O que nós temos de melhor Maranguap é a cidade metropolitana mais próxima de Fortaleza Com potencial agrícola Nós não podemos deixar de aproveitar isso industrializando o produto da nossa agropecuária Mas gente, isso só vai ser possível se realizar Se nós tivermos um prefeito que pense da mesma maneira que eu penso Que quer o melhor de vocês E durante esses três anos e meio que já estivemos naquela câmara Nós vimos a sensibilidade do Acre de querer resolver esse problema de vocês Então gente, eu estou aqui muito mais para pedir essa grande oportunidade para o Acre de que é mesmo para mim Porque ele sim poderá fazer a transformação do município de Maranguap E eu sozinho só vou lutar, só vou brigar Vou lutar sempre contra a corrupção Mas não vou vencer porque estarei lá só ou com dois companheiros ou três Nós precisamos da maioria dos vereadores Apoiando um prefeito que queira realmente trabalhar Que olhe para o nosso povo Mas se nós tivermos um prefeito lá que não quer nada Que cumpre todos os políticos e cabos eleitorais para o lado dele Para balançar a cabeça Concordar com tudo que eles estão fazendo de errado Desviando a intenção do dinheiro de vocês Nós não vamos chegar a canto nenhum Por isso eu digo Estou candidato a vereador mais uma vez O número é 40, 1, 2 e 3 Com certeza Se vocês me derem mais essa oportunidade Tenho a garantia Que eu estarei lá Vigilante em toda aplicação do dinheiro do nosso povo Indicando aquilo que é de melhor para o nosso município Mas acima de tudo Vocês tem mesmo de votar É pela transformação Pela mudança E pela melhoria de vocês Votando em Atacama e Luciano Gerão Para o futuro de Maraguá Muito obrigado e até a vitória Obrigado 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 Obrigado